Governo Mundial prepara o seu ataque para a tomada de Wano, mas apenas se Kaido cair. Em meio a tudo isso, vamos ao que importa, a grande batalha do Queen vs o Sanji. Como está se saindo essa luta? E como foi essa explosão gênica dos poderes ocultos do nosso louro flamejante? Olá galera, eu sou o Geek Tassiano e por favor, fique nesse review até o final, até o final mesmo, porque lá eu vou dar uma bagagem informativa muito grande sobre a genética do Sanji, como se dá, como interpretá-la na obra e por que esses poderes são fenômenos naturais. Mesmo sendo artificializados em laboratórios, mesmo sendo manipulados pelo Júdige, como aos olhos da genética ele é tão creditável quanto o Zoro pertencer ao Kanshi Motsuki. Calma, pareceu estranho? É porque é por senso comum, realmente é estranho, mas fica no vídeo até o final que você vai entender. Vamos realizar esse super capítulo cheio de coisa boa. Começo do capítulo é aquela galera conversando, que é a CP0. O que? Você está dizendo que eu estou mentindo? Eu não disse isso. Estou falando sério. Um dragão gigante, mais um dragão, apareceu em um ano e está lutando ao lado dos chapéus de palha. Tudo indica que esse dragão bate com os experimentos do Vegapunk. Mas não importa. O importante é, temos ordens de cima. Alguém fala com a CP0, alguém de posto maior? No caso de uma improvável derrota do Kaido, o governo mundial vai anexar o ano e os seus territórios. Os navis já foram enviados, caso necessário. Embora muito improvável. E aparece ele, titio Rob Luke. Já lá falando, dando as ordens, dando as cartas e dizendo, nossa segunda ordem é, não importa o resultado da guerra, peguem a Nico Robin. Ela é muito perigosa para ficar com piratas. Está lá o Rob Luke, o homem da pombona. E eu já vou dizendo aqui, galera. Não venham com chororó, apoiou para Luffy no passado. Esse Rob Luke está cheio de mar, achando que pode fazer algo em um ano. O homem pode. O homem é forte. A presença é forte. Ele foi um inimigo intriscamente poderoso. E assim como Luffy pode ter velocidade de evolução em alto grau, o Rob Luke perfeitamente pode ter. O Odeja disse em SBS que quando um vilão retornar para a obra, não vai deixar com que ele seja julgado como fraco. Ele vai vir mais forte ainda. Então pode assegurar que o Rob Luke está monstro. Está monstro. Então vamos assegurar que ele está forte. E esses navis aí serão marinheiros? Será que é o touro verde que está ali, como eu tinha especulado que seria ele, o almirante, e aparecer em um ano, uns 45 minutos do segundo tempo? Ou será que é a nova arma científica da marinha, a SS6, se eu não me engano, que a galera está cansada de saber que provavelmente deve ser uma penca de PX, cheio de Akuma no Mi, misturada a nível fator linhado. Mas isso é papo para outro vídeo, principalmente porque esse fenômeno eu já fui até narrado em um dos meus RPGs aqui na minha cidade. Antes do SS6 ser divulgado. Lógico, esse produto que está sendo é sempre antes. Daí mudamos o papo para Yamato e Momo. Yamato se separa de Momo, na verdade, e sai na sua forma lobo, sua forma animal, porque ele quer evitar a bomba, os elementos explosivos da ilha de Oligashima, que está a 5 minutos de Konuidi. Eu acredito que ela vai evitar esses elementos, os congelando. E assim, negativando as chances de uma inflamação. Daí mudamos a cena e está o Sanji Queen, trocando porrada. Braço de aço versus bicuda flamejante. Queen quer que Sanji utilize o traje. Ele quer competir com o Judic a nível científico. Ele anseia ver como se dá a criação do Judic. O quão desnivelados possam ser ele, que é a sua própria criação, versus os trajes, os robôs da germa. Daí Sanji leva a braçada, voa, impacta a parede, e fica lá se questionando, meu corpo está estranho, meu corpo está estranho. Parece um menino na pulbedada. E Queen manda um Black Off, que é um leizão. Sanji retruca com um Diablo Jump. BM Kut, grill shot. E ele dá ali bicuda no bucho flamejante a gol. Diferente do Zoro versus King, lógico que King pra mim é um personagem bem mais forte que o Queen, mas o Sanji está a gol nessa luta. Ele consegue se esquivar, ele consegue dar vanicha, ele consegue dar esbicudo a gol, consegue atingir, mas está faltando dano. Vamos guardar essa informação para o final do vídeo. Está faltando dano. No meio do golpe, no lugar do Caíco, envolve a sua forma animal e nos protagoniza a técnica mais estranha, bizarra e até ridícula de todo o One Piece. Galera, eu fiquei em choque. Nossa, como é que pode? Como é que pode? O homem pega seu corpo de bratiossauro, comprime seu pescoço e cauda como se fosse um filamento só, enquanto o resto do corpo fica parado. Nessa compreensão, ele se dispara. Ele se dispara como uma cobra, deixando a carcaça o resto do corpo lá. Ele dá o ataque que choca o leitor em todo mundo. O Oda está abusando muito, está com o beisada no goró esse Oda, está com vitamina de maconha. Ele está fazendo tudo misturado e entregando os corpos mais bizarros à utilização mais fora da casinha para os dinossauros. Desde o Sasaki Helicóptero até o Queen, pote de minhoca, saiu lá o minhocão do Queen para pegar o Sanji. Ele batiza esse golpe como Brachibrasaurus, porque ele vai enrolar e estrangular o Sanji. E a galera grita, que diabo é isso? E Sanji, enquanto está enrolado, grita, como isso funciona, merda? Como isso funciona? Eu não entendo como é que o Queen se separou do corpo. O Queen arrocha e esse golpe, essa constrição, é um nível tão absurdo, o Brachibrasaurus, é tão absurdo, que ele diz que vários mestres em Haki do Armamento não conseguiram sair daquela constrição. Galera, Haki do Armamento não é só ficar duro, porque se fosse ficar duro, ele poderia fazer uma pressão e matar por pressão interna. Mas o Haki do Armamento, se for bem utilizado, ele também empurra. Não é uma armadura que protege, é uma armadura que seu golpe bate e é empurrado de volta. Isso é papo para outro vídeo, quando eu mostrar o Numa Topeias e mínimos detalhes sobre as aplicações do Haki do Armamento. Mas é isso. Então isso significa que nessa constrição, mesmo explosões de Haki abrindo o Queen, nunca na vida dele alguma foi efetiva. Esse é o golpe para arrochar mesmo, para pulverizar os ossos da vítima. E ele começa a estrangular o Sanji e o Sanji fica ai, tome dor e tome dor. E o Queen, para terminar de matar, ele fala do seu Brachel Lutches. Veja lá aquele corpo ali. Se fosse um usuário normal, aquilo ali seria uma carcaça morta. Mas como eu sou um cientista, aquilo ali só está esperando o comando para lançar os meus Brachel Lutches. E tome míssel na cara do Queen. Na cara não, nas costas. Ai! O míssel é ativado por voz sempre que ele fala Brachel Lutches. Meu inglês é o Santana Tomeiro mesmo, vocês sabem, né? E daí o Queen olha, que é isso? Eu estou explicando, eu não estou pedindo, eu não estou anunciando para você atirar os Brachel Lutches. E tome outro tiro, porque ele falou mais uma vez. E nesse segundo tiro, ele solta o Sanji, libera o Sanji. E o Sanji, mesmo depois dos ossos pulverizados, que o Queen diz, ah, mas já está praticamente morto. O Sanji, todo despirocado, todo quebrado, todo torto, todo... Nossa, como o Sanji. parece que pegaram um pano e fizeram assim, ó, tiraram a água todinha. O Sanji está todo... quase o cadeirudo da novela. Meu cadeirudo, só que ele sente pouca dor. Pouca dor. Ele... Ah, está doendo um pouco. Como assim está doendo um pouco, meu querido? Seus ossos foram amarrotados. Como assim? Não só isso, que agora vem uma das demonstrações mais significantes do maior atributo de One Piece. O Sanji se resílio. Resílio em seus ossos. Os ossos dele todo troncho, na outra página... PUM! Opa! Negócio endireitou. Menino! Essa habilidade vai ser um sucesso com as mulheres. Parece nem de viagra o Sanji. Sanji começa a se questionar o que está vendo. Não me diga que são as mesmas habilidades deles. Chopper grita, Sanji, cuidado! E o Queen dá-lhe uma espadada na qual essa espada se quebra em seu corpo duro e forte. Adeus, canela de cristal. E venha, Sanji, homem titânio. Essa parte aí foi a que eu vedei, viu? E terminamos o capítulo nesse impacto, o Sanji dizendo não, quero virar um monstro como eles. Agora vamos lá os pontos que eu prometi no final desse capítulo. Primeiro que luta científica está muito legal. O Queen é um personagem muito engraçado. Adoro ver ele lutar. Cada um com sua carga, né? O do personagem do Zoro é um BDS serião, uma porta. E o do Queen, e o do Queen, assim como o Sanji, é um personagem tridimensional, eclético. Uuuu! Muito louco! Mas vamos lá. Quais são as habilidades agora que o Sanji aparentemente explodiu a genética germa? Que é, infelizmente, ele vai ter tanto o exoesqueleto, que é a dureza, a resistência absurda, e é uma resistência absurda mesmo. Mas galera, vamos ter cuidado aí, porque esse espadão do Queen, ah, o espadão de um general. Não. Não, não, não. O espadão do Queen não tem uma classificação anunciada. Então, é no mínimo, é no máximo, um espadão importado, do bom, daquele que é vendido pelo Caba que Manja. Mas não é uma classificação de alto corte, de alto grau, ou de alta resistência. Não é. Então, não tem tanto mérito assim, ô, quebrou o espadão do Queen. Não é. Mas o Sanji tá duro sim, duro pra caramba. Mas a principal atributo, o principal atributo que eu destaco aqui, não é a resistência. É o atributo mais importante de One Piece que cerca os Mugiwaras. É a resiliência. Muitas vezes eu falo resiliência aqui e a galera troca, não entende bem. Resiliência é diferente da resistência. Resistência é o quanto você aguenta não quebrar. Entendeu? Não quebrar. Pá! Levou o golpe, não quebrar. Eu sei que tem perspectivas e outras aplicações dependendo da mecânica. Como resistência, às vezes a galera coloca junto como vigor, ou como life demora pra acabar. Mas eu acho a forma mais precisa de interpretar resistência como a habilidade de ser copiado e resistir não quebrando. Manter a consistência. Entendeu? Então o Sanja aguenta a lapada sem se quebrar. E o outro atributo que é o mais importante é a resiliência. Resiliência é quando você é quebrado, quando você é machucado, mas ela é a capacidade de você voltar ao modo base, de você resiliir, de você, tipo, você está desestruturado, está caído no chão, mas você consegue se erguer, voltar e continuar lutando. Como se você ainda tivesse bastante vigor e como se os seus ossos não estivessem impedindo o seu movimento. Isso é a resiliência, a velocidade de recuperação para você voltar ao seu eu normal. E o Luffy tem muito disso. Na verdade, a maioria das lutas que o Luffy ganha é justamente pelo atributo de resiliência. O Sanji reestruturou seu esqueleto, galera. Resistência absurda, mas resiliência absurda, mas o que a gente já sabia, velocidade, mobilidade tridimensional do Sanji, cara, os estátios em físico do Sanji acabaram de se tornar muito, imensuravelmente invejáveis. Ele está muito, muito parrudo agora. Outro ponto que muita gente não entende é que a Sora falhou, o Sanji despertou os genes. Eu lá no início não queria que eu despertasse isso, mas agora eu já estou abusado de pé de fogo, pé de fogo, pé de fogo, que eu quero uns brinquedos novos. Umas características novas para com o personagem, para com o combate do personagem. Então eu estava torcendo agora para liberar Gema aí, liberar o seu fator genético. E isso não torna o efeito da Sora, a mãe do Sanji, em vão, porque a Sora queria garantir os sentimentos dos filhos e não que eles não ficassem duros que nem aço. Ela queria que eles preservassem os sentimentos e o Sanji preservou seus sentimentos diferentes dos seus irmãos, que são cercados por uma galera cheia de 38 e ficam rindo lá na mesa sem ter a noção do quanto eles estavam lascados. Fora a obediência cega ao Júdige, que o Sanji também não herdou. Então é isso, ele é o melhor, ele é o sucesso da Sora, ele vai ter os poderes da Germa com o coração preservado, inalterado, não o coração de um assassino que se enrobou que segue ordens cegas. E agora vem a parte mais polêmica, eu já falei aqui, minha boca está cega, eu já falei aqui, mas muita gente não entendeu, porque de fato o senso comum é difícil de quebrar, o que eu falei é de aspecto acadêmico de um elemento que eu estudei sobre genética. Eu já estudei, para quem não sabe, eu sou biólogo, e eu estudei sobre genética de população e genética do processo evolutivo. Então, quando a gente olha o famoso o Sanji só está conseguindo por causa da genética dele, por causa do Júdige, então eu tenho que abrir um debate que torna essas declarações falácias, essas declarações leigas, porque se a gente for observar da perspectiva de genética, a gente entra num ponto um pouco mais complexo. Seleção gênica, seja ela natural, como é o fato do Zoro pertencer a um Shimotsuki, ou artificial, que é como a sociedade rotula, o fato do Júdige ter laboratorialmente modificado os genomas do Sanji, ambas as aplicações de seleção gênica são a mesma coisa, seleção gênica, não importa o processo que leve à seleção gênica, eles são aspectos presentes dentro da evolução, como iguais sinapomorfias das espécies, são iguais, são a mesma coisa, mas a pessoa afastada de um estudo de genética vai sempre olhar e tentar imbuir uma meritocracia sobre qual seleção genética, essa aqui foi natural, essa aqui foi artificial, então não tem mérito, cara, é muito ridículo isso, porque é como se o Sanji e o Zoro estivessem lutando para prestar vestibular, cara, como assim meritocracia genética, eles não vão prestar vestibular, deixa eu explicar de uma maneira que você entenda bem direitinho, e se você não entender nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo com o Marco do One Piece The First, e com o Jader, o meu querido do canal de ciências, que eu esqueci o nome do canal do Jader, vai ter que ter que ter, vai Jader, é bom me postar vídeo porque eu estou lembrando o nome do canal esse e esse, estranhamente, bom, dois cientistas assim como eu, vamos fazer mais uma live científica e vamos trabalhar muitas questões, aí eu volto a essa questão da genética lá, vamos lá, primeiramente, vamos para a seleção genética natural, que o pessoal chama, que não é tão natural assim, ela é muito igual a do Judic, vamos chegar na diferença, se é uma seleção gênica através das linhagens, então houve uma filtragem do melhor aspecto gênico até resultar no clã Shimotsuki, até um dia resultar do Shimotsuki para a formação do Zoro, quando você escolhe a sua menininha para casar, para ter família, você inconscientemente capturou elementos, capturou fenótipos que você queria adquirir para a sua prole, que você achou vantajoso para a saúde e proteção da sua prole, essa seleção tipo a família casa com o ciclano, depois casa com o fulano, e vai afunilando, até chegar em uma família, um clã, um Shimotsuki, que vai carregar um conjunto de linhagens que foi selecionado inconscientemente, enquanto a galera dava essa transada e já dava prole cada vez melhores, o resultado disso é que muito provavelmente, por exemplo, você se atrair por mulheres de colo largo, é porque isso biologicamente reflete que ela terá melhores condições de carregar o bebê, e você não pensa isso, boi, melhores condições de carregar o bebê, você pensa, boi, beijo, mas, subconscientemente você é escravo dos seus aspectos evolutivos, e isso acontece, então acontece essa filtragem, bu, 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 filtrando genes melhores, genes melhores, genes melhores, até a prole ficar cada vez melhor, no caso do Zoro, se ele for Shimotsuki, sim, não, o Zoro é pelo esforço, é pelo treino, não, porque se houve essa seleção gênica, você pode chamar isso de natural aí, mas, o Zoro tá carregando um conjunto de filtragem gênica de uma longa linhagem de guerreiros, que vai dar a eles, vai dar a eles uma respiração melhor, um corpo mais adulto, um corpo mais proeficiente a aguentar o treino, a se desenvolver, uma velocidade de evolução, de ganha de músculo, reflexos, tudo isso pode ser herdado, e ainda pode ter fatores epigênicos, que o Zoro carrega por pertencer dessa linhagem, então, assim como o Sanji, sim, o Zoro goza dos privilégios de uma filtragem seleção gênica, ah, e agora vamos no Sanji, a galera chama de artificial, mas quando a gente vai para o mundo evolutivo, artificial se torna um termo, o Judic, o Sanji, passa pela mesma seleção gênica, enquanto aqui selecionamos um conjunto de parceiras através do tempo para gerar uma prole melhor, o Judic pegou, foi direto, eu tenho a inteligência, eu tenho a capacidade, vou gerar prole melhor, agora, não vou passar pela seleção de todas, vou usar a minha inteligência e vou gerar essa prole, aquilo é a prole melhorada do Judic, mas é uma seleção gênica, assim como os antecessores do Zoro fizeram, chamar de artificial é estranho, porque assim como o homem atua e recebe esse batismo de artificial, na natureza, vários outros animais fazem esse trabalho manual, castores, cupins, polvo, insetos e até peixes que mudam sua própria genética, peixes que mudam seu próprio genoma em pró de sua linhagem, isso não é artificial, porque o homem recebe esse nome, esse nome artificial fica bem dióto quando a gente joga no aspecto biológico, inteligência, o Judic faz isso pela inteligência e é mérito dele e de toda sua linhagem que vai gozar dos privilégios, por quê? Porque inteligência é uma sinapomorfia, uma vantagem evolutiva do homem e do povo, então tudo que for feito pela inteligência é um aspecto evolutivo e não um aspecto artificial, é um aspecto evolutivo e aspecto evolutivo é um aspecto natural, sendo assim a capacidade que o Judic tem de fazer os seus robôs genéticos e os robôs genéticos por gozarem dos seus genomas aprimorados tudo isso aos perspectivas da biologia genética é natural tão natural quanto a seleção inconsciente que é feita para clãs como o Shimotsuki entenderam? se não entenderam vai ter mais vídeos depois mas é isso eu sei que vai incomodar algumas pessoas que elas não conseguem pegar a perspectiva como assim tudo faz parte de um processo natural ou quer passar pano por Sanji? não quero passar pano por Sanji assim como eu rebati quando o idiota era dizer que ó o Zoro só tá conseguindo arrochar por causa da Ema tira a Ema do Zoro aí sou contra pra mim o personagem é personagem com todos os conjuntos e elementos que garantam sua sobrevivência é o personagem você fugir disso dizer não escano só é forte porque tem a graça do sol a Yuno de Black Clover só é forte por causa do Grimório de Quatro Folhas cara isso é muito ridículo porque tu tá jogando uma meritocracia num anime que é uma batalha de sobrevivência isso não é o vestibular cara isso não é o vestibular eles não tão lutando pra ficar rico eles estão usando suas características evolutivas para lutar não importa de onde elas vieram agora elas os compõem e eles são os indivíduos que usam isso como suas vantagens para a sobrevivência galera o vídeo ficou grande vamos ver se sai aí num tempo bom porque eu expliquei bastante coisas bem detalhadas que podem me render muitos xingamentos aí nos comentários mas é isso né vamos que vamos tô adorando essa luta e deixa o que você tá achando aí também nos comentários um forte abraço galera e valeu tchau tchau tchau